O compadre Ostro deu uma declaração um tanto quanto inusitada sobre a relação que teve com Sheila Carvalho, a eterna morena do El-Chan. Em entrevista ao Universo Axé, da TV Aratu, o músico detonou a dançarina e revelou que ainda aguarda mágoas. Para quem não se lembra, os dois foram namorados em 1998 e o cantor afirmou que não gostava da dançarina pelo jeito que ela tratou a sua filha, depois que o relacionamento chegou ao fim de uma maneira bem tensa. Aspas para o que disse o Ostro. Não sei porque ela não assume que tivemos um romance, não sei se ela tem mágoa ou porque quando a gente terminou brigou mesmo. Não falo com ela, detesto ela, não gosto dessa mulher. Isso tudo porque teve um lance que quando terminamos ela deixou de falar com minha filha que morava, que amava ela. Minha família deu atenção a ela quando veio para Salvador e ela fez isso com minha filha. Essa foi minha mágoa maior. A gente terminou e ela esqueceu minha filha, não falava com ela. Mexeu com a minha família, vai tomar pau, disse compadre o Ostro. Ele ainda detonou o marido da Sheila Carvalho, cantor Tony Salles, que chegou a atuar no El Chan de 2002 a 2006. Desde que ele começou na banda, eu nunca fui com a cara dele e isso não teve nada a ver com a Sheila. Isso foi bem antes e olha que ele tem um parentesco comigo. Para mim o artista tem que ser original. Não gosto de artista que tem marra e ele é marrento, disse compadre o Ostro. A qualquer momento voltaremos com mais informações aqui no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho das notificações e receba novos vídeos. O que você não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho das notificações e receba novos vídeos.